A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Hoje a gente está sem chão, os professores, nós estamos aqui hoje no sepultamento da nossa aluna, a Vitória. Eu digo a nossa pequena Vitória, porque era uma aluna excelente lá na escola, participativa, amiga de todos. E é com muito pesar assim que a gente está, né, hoje a gente não tem condições, onde foi difícil, né, depois que a gente soube da notícia. E hoje a gente está aqui ajudando, acompanhando a família, os amigos, os pais, os alunos que estão vindo. E a escola hoje a gente não tem condições de funcionar, então eu solicitei a coordenadoria de educação de Guaíba para decretar luto oficial hoje na escola. Nos três turnos, amanhã, tarde e noite, não haverá aula hoje, então. Isso, não haverá aula. E amanhã retoma as atividades, né? Amanhã retoma as atividades normais. E amanhã, tchau. E amanhã.